Oi galera, bom, saiu o vídeo novo da nova skin, do novo pacote da Uehara Rin, skin e espada também, vamos ver Olha lá, então essa é a nova suporte UR lendária da Uehara Rin, lembrando, essa suporte não vem no pacote, tá, então até quem for cash vai ter que tentar pegar esse suporte pelo gacha, tá, isso é uma notícia boa, por quê? Porque se você quer pegar só a suporte, você não precisa pegar o pacote, tá, o pacote vale mais a pena por causa da skin só Bom, a suporte, ela é verde, ou seja, os desenvolvedores do jogo, a Gremory Games, está jogando com a Uehara Rin, porque eles colocaram a suporte pra build verde E todo mundo usa, a maioria das pessoas usam a Uehara Rin com a build verde, tá Bom, ela aumenta o critic rate pra personagem do tipo humano, no caso ela é humano, em 30% E aumenta o dano, o dano total das skins, o dano total da personagem, o dano final, em 6% por inimigo, tá, ou seja A cada inimigo que tiver na tela, aumenta em 6% por cada um, então por exemplo, se tiver 10 inimigos, vai ser 6% aumentado de cada um dos inimigos que estiverem lá Se eles estiverem 10, vai ser aumentado 10 vezes 6%, é assim que funciona Então, é uma suporte incrível, porque além de dar 30% de critic rate, que é uma mistura daquela suporte free to play, que dá 30% E daquela outra suporte também free to play, que dá mais 6% de dano por inimigo, né, perto Então, é uma mistura de duas suportes juntas pra virar uma só, isso ficou incrível Bom, a passiva, quando usa uma skill, a velocidade aumenta em 6% por 5 segundos E tem stack de até 3 vezes, ou seja, 3 vezes 6, tá, então, ela fica bem rápida E aqui a velocidade não especifica o que, se é movimento ou de ataque, então concluímos que seja a velocidade total dela De movimento e de ataque, vai ficar bem rápida A ativa dela, cria armadilhas elétricas, acho que prende inimigo por 5 segundos, talvez, a gente vai ver isso E deixa... realiza um ataque, grog, de 1100% de dano de impacto Então, a gente vai ver isso direito, tá, a ativa não é tão importante, porque deve ser monstruosamente forte Mas temos que se ligar nos atributos aqui, do critic rate e na passiva, que é excelente Lembrando, esse é o valor total do 5 barra 5, tá, 1 barra 5 talvez seja um valor menor, deve ser tipo 15% de início ou 20% de início, não sei Do critic rate E... é build verde, né, então eles acertaram Mano, olha isso, cara Mano, olha isso, mano Tá de brincadeira Olha isso, cara Olha, parece um robocop, mano Do futuro Com a armadura e... Nossa, mano Olha Vamos ver Ahn, soltou a skill Aparentemente os inimigos ficam presos mesmo Mas matou na hora, então não dá pra ver o restante Tem arma durando a perna, não dá hora Bom, essa aqui é a espada SR padrão Todas as armas SR que vem em pacote lendário é padrão O atributo dela é padrão Mas a skin dessas armas é da hora, hein Bom, aqui a arma UR, né Bom É de build verde, tá Porém é uma skill pouco usada Shine Volt Essa skill, ela é ranged É aquela que ela lança Uma flecha Ela disfere uma lança de raio gigante Quando atinge inimigo, explode no inimigo essa lança de raio E espalha a explosão Com vários espinhos elétricos em vários inimigos em volta, tá Não é muito usada essa skill, não Mas é build verde Não sei porque eles quiseram focar nessa skill Talvez pra deixar ela mais forte Geralmente quando vem em pacote assim eles tentam É, daí fortalecer alguma skill que tá fraca Bom, vamos ver Quando usa a skill Shine Volt Tem 40% de chance de resetar É, o tempo de alguma skill exceto o Shine Volt Ou seja, é, quando usa Shine Volt Vai resetar o Kundal de alguma outra skill que você tá com a UR no momento É, ativa dessa arma Olha só Então você gasta as partículas de especial pra poder soltar o especial dessa arma Vamos ver o que que faz Quando, é, quando Shine Volt é usado É, em 5 segundos o dano aumenta em 200% E tem chance de resetar a passiva da skill É É, em, em, mais que 100% de, ah, e também consome partícula, é, consome partícula Beleza Bom, é pra usar com Shine Volt, tá Então, a notícia boa é O pacote dela não é necessário Tá, então seria só pela skin Tá Por quê? Porque se você não usa a skill Shine Volt Eu não uso, acredito que a gente não vai usar Então, essa espada acaba sendo só pra você ter a skin dela E colocar numa arma sua que você usa Ainda assim, a... Aquela arma dela, lourada, ainda é a melhor que tem Que aumenta 20% de, de, dano nas skills E todas as skills que ela usa Aumenta 20% de dano Ainda é a melhor espada dela Então não é essencial Então essa é uma notícia boa Eu já tava preocupado Pô, é, é necessário ter Que nem da Kiraraka, aquela arma dela é essencial pra ela ter Bom, a passiva dessa arma só Vai resetar o Kundal das suas outras habilidades Só serve pra isso a passiva, tá Então não se preocupe se você tava pensando Pô, deve ser uma arma monstruosa Que a passiva vai, é, fazer, decidir o jogo Não A passiva dela só vai resetar o Kundal das outras habilidades Só isso, tá Então não é uma arma, é, incrível Não E infelizmente, né Poderia ser uma coisa incrível Pode ser uma arma que a passiva daria coisas excepcionais Mas infelizmente não Eles optaram pra ser isso Então, tá bom Talvez eles optaram pra ser isso Pra resetar o Kundal da skill que cura Que é interessante Porque o Kundal da skill que cura é um pouco grande É um pouco maior o tempo de espera Então seria bom pra resetar o tempo de espera da skill de cura Isso seria interessante Isso, o visual tá muito da hora, mano Olha isso Isso é louco, cara Isso é louco Nossa, vamos ver de novo Aquela parte lá Cara, a skin tá sensacional Bom Então já sabemos que O que interessa pra gente ir atrás É da suporte Tá Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando Quais são as duas suportes Que juntas viram essa suporte aqui Mas eu adorei deles terem percebido que é build verde Sensacional Bom, gente, é isso O vídeo ficando por aqui Tá É... Essa skin dela Acredito que Vai dar crítico Não sei por que Eu acho Por causa da suporte Certeza vai dar um ataque crítico Vai ser bem alto O atributo dessa skin E... Cara, eu quero ver de novo, mano Muito da hora A jogabilidade Nossa, mano Olha isso Sensacional Bom, gente É isso O vídeo ficando por aqui Tá O Iharahin Chega amanhã Com seu pacote lendário Falou, gente